A CIDADE NO BRASIL Eu espero pra esse retiro que o Senhor possa usar muito a vida dos tios aqui pra falar com a gente E que a gente possa ser transformado e cheio de experiências E que não dure só um ou dois meses, mas sim o resto das nossas vidas Então não fique aí parado, não cruze os braços, não Permita a luz e ser usado, propenso a tua geração Amanheceu, o sol brilhou e o raio de vida nos alcançou E o pesadelo do passado Jesus já nos libertou Amanheceu, o sol brilhou e o raio de vida nos alcançou E o pesadelo do passado Jesus já nos libertou Oh, oh, oh Música Estás cansado, não pare Não desanime se não, exerça a tua fé O que Deus prometeu, Ele vai cumprir E o tema do nosso retiro foi sobre nova direção Nosso desejo é que o Senhor seja o novo diretor da vida de cada adolescente Seja aquele que guia, aquele que fortalece, aquele que dirige a vida de cada adolescente Nós podemos compartilhar a mensagem com eles Trazer essa visão sobre um novo domínio, sobre um novo comando Sobre uma nova direção na vida deles Que é a vida do Pai sobre nós Podemos refletir um pouco sobre o amor de Cristo sobre as nossas vidas E refletir um pouco sobre uma nova caminhada, uma nova jornada Um novo domínio sobre as nossas vidas Eu creio que sairemos daqui, estamos saindo daqui Com a direção do Senhor nas nossas vidas Que a bênção do Senhor, Ele seja sobre cada adolescente No nome de Jesus Filho, eu ouvi o teu clamor Eu não desisti das promessas que há em ti Não, não esqueci o tom da tua voz Nem quantas vezes que a mim clamou Hoje estou aqui pra enxugar Tuas lágrimas E dizer valeu a pena Te escolher Glória a Jesus! Até a próxima! Te escolher Tchau Amém.